Que tal fazer uma festa maravilhosa para o seu filho com diversão garantida? Aqui no Gorilão você encontra tudo isso em um só lugar. Alessandra, então aniversarião é aqui no Gorilão. É isso mesmo Gabriela, aniversarião é no Gorilão. Você reúne a sua família, os seus amigos, vem para o parque, para o boliche, para fazer uma festa, passar um dia inesquecível, com temas atuais, os desenhos que as crianças estão curtindo no momento, o tema que o seu filho escolher, nós temos aqui para fazer a festa, de acordo com o gosto do seu filho, com o seu gosto. E uma festa, claro, que cabe no seu bolso. A partir de seis parcelas de R$ 101, você faz a festa de acordo com o gosto do seu filho, com o tema que ele escolher. Você traz a sua família, são quatro espaços disponíveis, você vai receber os seus convidados. Enquanto o seu filho se diverte, você fica com a sua família e todos serão um dia inesquecível. Então anote esta dica, faça uma festa que cabe no seu bolso. Aniversarião é aqui no Gorilão.